Nós não precisa disso não, meu irmão Que nós é a cria do bagulho, nós sabe quem é geral Entendeu? Não tô aqui pra poder mandar recadinha, ameaçar ninguém não Mas eu tô aqui pra dar papo reto de homens, vocês tem que ser homens A minha guerra é de homens, é com vocês, meu irmão Alemão, safado, nós enche de bala Meu copo com mole, minha beat pelada Com guila de kit da vila, aniquila quem deve da vila Ela ama cocaína, eu amo essas vagina Toma e senta por cima, mina tu nem imagina O peso da peça na cinta Boca tocada, mucó no campeste Mina de amigo, aqui ninguém mexe Posta larico, é tiro, esquece Lei da quebrada, aqui prevalece Não liga pra nada, pode fazer press Cano aquece na nuca Polícia filha da puta Pega sua filha que é puta Não gostou, só manda busco Chop, chop, chop Peita minha tropa que é tiro de chop Chop, chop, chop Peita minha tropa que é tiro de chop Trash na bala, elas que é vara To becerin, destravando minha Uzi Chop na mão, mech em função Scana tem tanta, mas nós é trovão Cê tá gozando no bico da Uzi Lacoste da cara, curtindo meu loop Jogo na cara, jogo na cara Odeio racista, fogo nos cuzão De fuga do Scana, com a tropa de novo Que jeito bem prático, tu fica nervoso Jogue na mala, a gente não pala No abuso da sorte, eu já sou sua morte Corre pra dentro de medo, vadia Só assunto é pica, tu quer todo dia Geme meu vulgo, tu gosta do escuro Tramando essa porra, dropando barulho Peita minha tropa que é tiro de chop Chop, chop, chop Trash na bala, elas que é vara To becerin, destravando minha Uzi Chop na mão, mech em função Scana tem tanta, mas nós é trovão Cê tá gozando no bico da Uzi Lacoste da cara, curtindo meu loop Jogo na cara, jogo na cara Odeio racista, fogo nos cuzão Chop, chop, chop Peita minha tropa que é tiro de chop RRRRRRRRRAAAA Chop, chop, chop Peita minha tropa que é tiro de chop É Gauss Beats, tá? Tchau, tchau